Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rika. Estou trazendo mais um vídeo de Splinter Cell Blacklist, versão do Nintendo Wii U. Estamos indo para a nossa segunda missão aqui no game, em Casa Forte, na Líbia. Bom, essa é a missão. Extrair o Andrew Cubby de uma Casa Forte. Eu tenho uma informação sobre Guano, mas ninguém fala com ele até eles terminarem. Como pegaram ele? Não pegaram. Ele que os encontrou. E como vamos saber se ele não é só um louco com um estranho senso de humor? Está me escondendo alguma coisa? O nome dele é Andrew Cobby. Significa alguma coisa? Sam. Oh, peraí. Conhece esse cara? O que precisamos saber é o que faria um negociante de armas procurado se entregar para a CIA logo depois de Guano. Com todo respeito, por que não deixamos o interrogatório com a CIA? Por que não esquece essas merdas da companhia? Você é da nossa equipe. Entendido. Perdi alguma coisa? Ele é a nossa única conexão aos engenheiros. Não confiamos isso a mais ninguém. Quem é Andrew Cobby? Andrew Cobby fingiu matar a minha filha para ter algum poder sobre mim. Como é que ele ainda está vivo? Boa pergunta. O que vai fazer, Sam? Iniciar missão. Suspender missão. Vamos iniciar missão na dificuldade normal. Sério? Bom, esse bairro é bem pesado. É estranho, não é? Porque a CIA geralmente mantém suas operações no Oriente Médio muito óbvias. Se concentra. Sua melhor abordagem é através do bazar aqui. Você dá o sinal, meu contato sai da Casa Forte. Temos caminho livre até o Cobby. Sempre parece mais fácil na tela, Graham. Para ficar claro, Sam, estamos falando de extração. Não vamos matá-lo, certo? Sua vez. Quais as posições viáveis para cobertura? As melhores instruções são aqui e ali. Parece bom. Pegue um kit de sniper de supressão. Dou cobertura ou neutralizo o alvo, Sam. Charlie, tenta arranjar um transporte, tá bom? Alvo disfarçado, um furgão. Beleza. Não respondeu a minha pergunta, Sam. Se preocupe, encontrar um bom lugar para extração. Alguma coisa por aqui. Todos prontos? Prepare-se, rápido. Cabine, vamos para a Benghazi. A Green disse que você deve manter o Cobby em... Caraca, o bicho vai pegar, hein? Ele recomenda fumaça e luz. Nada de fragmentação. Gadgete, óculos. Bom, eu não quero personalizar nada. Vamos ver o Gadgete, o que a gente pode. Gás, lacrimogênio, granada de fumaça. Libera uma névoa química para incapacitar inimigos. Ideal para o estilo Pantera. Câmera adesiva. Fixada na superfície para lhe dar uma visão remota. Pode também atrair e nocautear guardas com seu gás do sono. Gera uma miniatura de pulso eletromagnético, desativando temporariamente lâmpadas eletrônicas próximas. Isso é legal. 27 mil. Tenho 597 mil por causa dos meus jogos online. Bom, aparentemente isso eu já venho com ele. O trirotor é um drone por controle remoto capaz de incapacitar hostis com dardos de choque paralisante. Comprar e equipar, comprar, comprar e equipar. Fechou. Gastei um pouquinho da minha grana. Mas o recomendado é isso. Agora que eu vi. Mas tudo bem. É isso, eu já tenho. Então, beleza. Bom, tá bom. Óculos. Pulso sonar. Adiciona o modo sonar que revela hostis através das paredes. 100 mil. Caraca. Carinho, hein. Pressione X para mudar entre a visão noturna e sonar. Bom, uma hora ou outra eu vou ter que comprar. Então, eu vou comprar agora já para começo. Beleza. Nossa, rastreamento de pegadas. Bom, deixo isso para lá. Arma especial. O que tem de arma aqui? Besta. Precisão muito maior, alcance muito maior e controle muito maior. É assim, irresistível. E é um arco e flecha automático. Vou pegar uma dessa, vai. Também. E para de gastar. Acho que está bom, né? Traje, pistola. Bom, tudo bem. Eu acho que nem vou utilizar tudo isso, mas tudo bem. Bom, B, sair e iniciar missão. Vamos lá, então. Vamos para a extração do Andrew Cobing. Vamos ver o que vai dar, hein. Primeira vez que eu estou jogando nessa missão. Espero não precisar ficar fazendo corte, porque eu não sou de fazer corte nos meus games. Então, geralmente, se eu morrer muitas vezes, eu vou cortar para vocês não perderem tempo. Mas se eu morrer umas duas, três vezes, eu vou manter a gravação original, porque não dá. E até mesmo para mostrar o nível de dificuldade que é o game. Se eu passo tudo de primeira vencendo tudo, fica meio estranho, né? Ou tem manipulação aí, ou eu sou um cara muito foda. Que eu garanto que não sou tudo isso. Eu percebi que o carregando dados aqui nesse jogo é bem longo, bem extenso mesmo. Mas isso é normal pela qualidade gráfica. Temos um problema. Estou tentando falar com o meu contato desde que você estava em terra. Ele não responde. Briggs, dá para ver a casa forte? É, eu acabei de chegar. Não parece bom. Tem milícia por toda a praça. É, ferrou. Caraca. Os caras estão armados. Dependendo do que eu fazer aqui, esses caras vão ficar loucos atrás de mim. Então, quer que eu mude de posição, me encontro você em terra. Vigio lá do sudoeste da praça. Certo. Estou indo. Grim, consigo nosso contato. Me diga quando terminar. Recebido. Graficamente lindo. Olha isso, cara. Novas informações do seu contato? Negativo. Tem milícia em todo canto, Sam. Eu disse que ia ficar complicado. Agora estou um crime, hein? Vamos ver. Tem um monte de milicianos aí embaixo. Isso pode ficar bem barulhento. Vamos ficar quietos. Deixa eu ver. Estou vendo aqui os meus itens no gamepad. Tudo que eu gastei. Uma arminha aqui com poucos tiros. Realmente, eu tenho poucos tiros. Caraca. Nossa. E essa visão aqui é a visão noturna. Não é muito útil de dia. Ah, tá. Entendi, ó. Esse é o sonar. Vamos ver o sonar. Não, esse é o sonar. E aqui é a visão. Que, teoricamente, é noturna. Que funciona de dia. Mas... Deixa eu ver. A utilidade desse sonar. O que ele vê, exatamente? Sei lá o que ele vê. Não vi ainda muita vantagem. Mas, com certeza, deve haver. Aqui eu tenho minhas armas. Bom. Tenho bastante itens. Tô brincando aqui. Bom. Aqui eu ativo... Ah, aqui eu troco de arma. Que não é a ideia. A ideia é ficar com a... Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Ah, entendi. Segure, para, roda, seleção e pressione Y para escolher entre eliminação letal ou não letal. Pera aí. Y, eliminação, sempre letal. Por que eu não mataria o meu inimigo? Não sei. Não sei. Vamos ver se o sonar ajuda aqui. Cubra-se. Aponte para a próxima cobertura e pressione A para movimentar-se. Beleza. Eliminar e matar com arma. Preenche seu medidor e executar. Eliminação mano a mano. Você acha que tem graça? Quanto tempo mais esperamos? O tempo que for preciso. Controlamos as saídas. Quem se meter com a gente morre. Sem perguntas. Os caras conversando ali. Vamos ver se eu... Consigo matar o cara. Ah, está ótimo. Acho que tem um jeito na sua... A arma era muito pesada para você. Tente você, então, levar o senhor gordo americano pelas escadas. Pronto, pronto. Chega que é com os sonhos. Idiota. Marcar os dois guardas. Um e dois. Quando eu marco... Próxima cobertura. Será que fica... O que ele facilita? Execute quando os exercícios estiverem ao seu alcance. Ah, que louco. Quando eu marco o cara, fica mais fácil eliminar. Muito bom. Levanta. Abaixa. Isso. Muito bem. Muito bem. Marcar aquele. Marcar aquele. E eu acho que tem mais um outro ali. Sai da frente é para me marcar o outro. Agora, eliminar ou segurar para um escudo humano. Próxima cobertura. Se eu apertar X, será que ele vai matar todos? Agora que está marcado, vamos ver. É, pelo jeito não funcionou. Talvez tenha o que está... Eliminar ou segurar para o escudo humano. Bom. Desculpa, cara. Deve tirar a dança dele. Ah! Ah! É. Os caras mesmo mataram esse cara. Devei alguns tiros. Bom, meu objetivo está para lá. Encontro e recupere. O Dead Drops em cada missão no Paladín. Analise. Coletar. Vou ver se tem pista sobre os engenheiros nele. Te aviso se encontrar. Vamos ver se esses caras têm mais alguma coisa aqui. Acho que não. Bom. Acho que é só isso. Ah! Para lá. Porra! Essa visão noturna é boa pra caramba! Você tem vários alvos em frente. E um na varanda. Uma abordagem furtiva e fiável? Vá para a sala à sua direita. Saia pela janela e atravesse o parapeto. Bom trabalho. Ficou escuro. Ficou escuro. Tudo bem. Ferrou. Ficou escuro. Ficou escuro. Ficou escuro. Ferrou. Nossa, que vacilo. Vá para a sala à sua direita. Saia pela janela e atravesse o parapeto. Bom trabalho. Ficou escuro. Vem aqui. Sabe dessa escada? Sabe dessa escada? Sabe dessa escada? Muito escuro mesmo, tem que utilizar essa visão porque aqui tá escuro pra caramba. Nossa! Não machuca esse vício. Tchau! Tchau! Eu sou o filho da criança. Qualquer coisa que eu achei a chamada de um pedaço. Você quer usar o pedaço de um pedaço? Você é um pedaço. Você, eu, o que você falou? Uma coisa de elétrica que está acessada. Apenas uma ferramenta que está acessada no carros. Você vai pensar? Vou ficar estarei para falar. lindem gostei desse poderzinho aqui caraca já entendi tem que matando para economizar não como se diz para acumular a barrinha da direita inferior e aí cara vocês fazem nada nada muito bem e assim que eu acumulo a minha barrinha inferior da direita eu consigo dar esse poderzinho aparentemente não tem ninguém é isso sonar o que me ajuda aqui a uma coisa interessante ligar e desligar e aí e vamos deixar no escuro e aí e vamos com muita calma e cautela e aí é pelo jeito lá para frente e não escurecida e legal cheguei em lugar nenhum então tem que ser aqui o caminho acho que eu não precisava entrar lá será que aqui que droga eu vejo por aí filho da mãe e aí 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 Ó, tem uma anteninha da Skye ali também. Ah, filho da mãe. Aponta a cabecinha aqui, aponta. Vem, vem, devagarzinho. Assim. Droga, não acertei em cheio na cara. Vem. Cabecinha. Assim. Bonito. Você tá bem, cara? Acho que tá. Vou apagar essa luz aqui. Aqui, a luz tá me incomodando. Vamos ver a visão do sonar. Pra que que serve? Porque até agora eu não vi muito benefício, não. Sei lá, cara. Algum sinal do contrato? Não dá pra saber. Entendido. Interrogaram o prisioneiro? Sim. Sim. Não, ninguém veio procurar dele. Ei, espere em pouco. Estou trabalhando com idiotas. Sim, não recebemos mais informação. Ele não falou. Sim, eles estão procurando o resto. Tranquilo. Caramba, hein? Cheguei perto dos caras. Bom, marquei já. Tenho que desmarcar aquele ali. Marcar aquele ali. E... E acabar com aquele ali. Nossa! Caraca, hein? Acabei com os caras de primeira. Curti salvar. Tá afirmativo. Não é ele. Confirmou que o Coben estava aqui? É no lugar certo, o prédio certo, senhor. Eu achei que... Você não acha nada quando eu estou no terreno, senhor. Ben, fale comigo. Seu contato foi descoberto. Está morto. Tem mais milícia a caminho. Sugiro que saia daí, senhor. Muito bem. Preciso de opções. Agora seria bom. Me dá um minuto. Ah, tá. Eu sou de tudo isso. Ligo o telefone com o outro sádio. Eu posso entrar nessa droga de lata velha Mas sem problema. Certo, Charlie. Está ligado. Beleza. Tá, tá. Anda, Charlie. Pronto. Uau. Quanto pano esquecido por aqui. Procuramos uma localização. Certo. Rastriei a chamada. Enviando local para o seu obstáculo agora. Uau. Isso não é bom. É uma delegacia. Briggs, se prepara para sair rápido. Afirmativo. Transporte inimigo largando hostis. Pelo menos uma doze. Dá caminho. Eu compro sua saída. É isso aí, galera. Um grande abraço. E a gente se vê até o próximo vídeo. Fui.